Fala pessoal, beleza? Você tá pensando em comprar um Toyota Bandeirante? Ou tem um amigo que queira comprar um? Esse vídeo é pra você. Aqui a gente vai abordar os principais pontos que devem ser avaliados antes de comprar um Toyota Bandeirante. Fala pessoal, beleza? Sou o Matheus da SGM Off-Road, uma oficina especializada em Toyota que tá no mercado há mais de 40 anos. E aqui a gente vai mostrar pra vocês os principais pontos que devem ser avaliados antes de comprar um Toyota Bandeirante. Bom, primeiro a gente vai falar dos pontos de lataria. Aqui eu vou apontar os principais pontos que devem ser observados. É muito comum ocorrer a corrosão até por acúmulo de umidade. Aqui essa parte inferior aqui do quadro do para-brisa costuma muito oxidar essa parte aqui. Aqui também, que acumula umidade por dentro. Tem um vinco por dentro que acumula umidade. O próprio estribo, ele acumula umidade aqui numa travessa que tem aqui dentro dele. A parte inferior da porta também oxida muito. A canaleta do teto, aqui esse ponto aqui é muito crítico, acumula muita água aqui e acaba oxidando. O curvão, aqui essa parte aqui, até pelo fato da maioria das Toyota Bandeirante ter o estepe que acaba pesando aqui muito no curvão, ele acaba trincando a lata e começa a oxidar, aí começa a deteriorar. Algumas peças são até fáceis de ser reparadas ou até mesmo substituídas. Acompanhe o vídeo até o final aí, que no final a gente vai dar uma dica de onde você encontra essas peças facilmente. Beleza? Por exemplo, essa lateral, os paralamas, o estribo. Essa parte aqui você encontra com muita facilidade no mercado. Essas partes que não tem peça de reposição, você precisa ter um profissional qualificado para executar o serviço. Por exemplo, o teto e o caixote. Precisa ser um profissional que tenha habilidade com Toyota Bandeirante, de preferência, para que execute o serviço com qualidade. Quando a Toyota trouxe o Bandeirante para o Brasil, em 1958, ele usava uma motorização seis cilindros gasolina. Não deu muito certo, além de consumo ser muito alto, ele não tinha tanta força. Em 1962, a Toyota, um acordo entre ela e a Mercedes, eles implantaram o motor Mercedes na Toyota Bandeirante. E ele foi evoluindo, conforme passaram os anos, até 1993, quando foi implantado o motor Toyota, o próprio motor Toyota, o motor 14B. O motor Mercedes é um motor que a gente tem muito mais acesso a peças e mão de obra. Onde você esteja no Brasil, você consegue encontrar tanto peça quanto mão de obra para esse motor. Além disso, é um motor muito mais robusto. Esse motor, a desvantagem dele, para mim, particularmente a única desvantagem, é que ele desenvolve menos rotações. Isso acaba deixando ele um pouquinho mais amarrado do que o motor Toyota. Mas, esse motor aqui, ele já conta com um upgrade de turbo e intercooler, que faz com que ele fique, além de mais forte, diminui o consumo do motor, porque você precisa de muito menos diesel para ter aquela força que você tinha antes. O motor Toyota, além dele ser mais elástico, desenvolver mais rotações, é um motor que tem como característica menos vibrações e ser mais silencioso, é um motor muito mais linear. Em relação ao motor Mercedes, ele tem menos torque. Isso não quer dizer que ele não tenha força. Mas, para algumas pessoas que pretendem comprar um Toyota Bandeirante, eles acabam escolhendo o motor Mercedes pelo fato de ser um motor mais forte do que esse daqui. Assim como o motor Mercedes que a gente acabou de mostrar, esse daqui também conta com uma turbina, porém sem o intercooler. Ao longo dos anos, a Toyota também evoluiu os câmbios que foram usados no Bandeirante. Até 81, ela usou um câmbio seco, que a gente chama assim porque ele tem a primeira e a segunda sem um anel sincronizador. Ele acaba entrando meio que enroscando. De 81, segunda série, até 93, a Toyota usou um câmbio quatro marchas. Em 93, na segunda série, a Toyota adicionou o câmbio cinco marchas no Bandeirante, que faz aumentar muito mais a procura pelo carro. Tem alguns acessórios que acabam agregando valor na hora de se comprar no Toyota Bandeirante. E também isso faz com que aumente a procura pelo carro. Como a gente já comentou, o Turbo é um desses upgrades que existem kits no mercado que são plug and play e são totalmente reversíveis. Isso também acaba sendo uma qualidade desse kit que só tem a agregar ao veículo. O ar-condicionado era um item que era opcional de fábrica, mas é raro você encontrar um Toyota Bandeirante à venda que tenha o kit de ar-condicionado original. Hoje em dia, o pessoal adapta o kit de ar-condicionado, tem um kit já pronto para a Toyota Bandeirante, mas que também agrega muito valor ao carro. A direção hidráulica também é um item que agrega muito valor na hora de comprar um Toyota Bandeirante, pelo fato de que a maioria deles usam pneus grandes e isso acaba pesando a direção caso ela seja mecânica. Em 91 virou item opcional e em 93 já saiu como item de série até 2001. Mas assim como o ar-condicionado, a direção hidráulica também é um item que você encontra no mercado, é plug and play e pode ser instalado nas Toyotas Bandeirantes que tem direção mecânica. O freio a disco também é um item que agrega muito valor na hora de comprar um Toyota Bandeirante. Além disso, é um item de segurança, de muita importância, até porque é um carro que tem mais de uma tonelada e meia, né? É importante parar. Aqui a gente pode ver que esse carro conta com um eixo flutuante, que nada mais é o cubo no eixo traseiro, que no caso de quebra do semi-eixo ou da ponta de eixo, a roda não vem a cair. É um problema muito comum nas Toyotas Bandeirantes, principalmente nas que tem pneus maiores do que o original, que acaba aumentando a alavanca feita no eixo. Outro upgrade que é muito importante, tem um custo relativamente baixo, é a substituição do tanque de lata, que é o original, por o tanque de plástico. O diesel, ele condensa e a água acaba juntando na parte de cima do tanque, que acaba oxidando o tanque, né? E essa oxidação, essa ferrugem, acaba indo para a linha de combustível, que se passar dos filtros, pode até condenar a bomba injetora e os bicos injetores. Minha dica para você que tem um Toyota Bandeirante ou pretende comprar um, é que sempre que eu preciso de peças, eu encontro lá na T-Parts. É uma loja especializada nessa linha diesel. Aqui a gente tem dois modelos do curto, do Toyota Bandeirante curto. Mas existe um modelo longo, que tem um entre-eixos maior, e o pessoal procura muito mais ele, justamente porque o público de Bandeirante acaba sendo um público que usa mais para a expedição. E o longo, você além de ter um carro muito mais confortável pelo fato do entre-eixo ser longo, o banco traseiro não está justamente em cima do eixo traseiro, você acaba ganhando espaço para mais bagagem. Além dos modelos que a gente comentou anteriormente, também existe o Toyota Bandeirante cabine simples curto, cabine simples longo, e também o modelo cabine dupla. Em 2000 e 2001, a Toyota trouxe para o Civis a Toyota Bandeirante cabine dupla quatro portas. Bom, pessoal, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, o meu Instagram e o meu telefone, o WhatsApp aqui da SGN Offroad, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Obrigado! Canal da Peça! Conheça também o nosso blog e nossas redes sociais e ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.